Olá, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir. O tema desse vídeo são relações trigonométricas em um triângulo qualquer, especificamente lei dos senos. A lei do seno é o seguinte. Em um triângulo qualquer, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles. A constante de proporcionalidade tem medida igual ao diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. No triângulo ABC, nós temos que AB, BC e AC são os lados, A, B e C são os ângulos internos e a distância de O a P é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Pela lei do seno, nós temos a distância BC sobre o seno de A é igual à distância AC sobre o seno de B, que é igual à distância AB sobre o seno de C. E a constante de proporcionalidade é o dobro do raio, ou seja, o diâmetro. Aí você pensa assim, olha, poxa vida, mas como é que eu faço para usar a lei do seno? O que você tem, Gilberto, de dica importante para que eu possa identificar quando eu vou usar a lei do seno? A dica é o seguinte, todas as vezes que você for utilizar medidas dos lados e mais de um ângulo, o triângulo não é um triângulo retângulo, opte pela lei do seno. Espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva, deixa seu like, compartilhe conhecimento, aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço!